Fala galera, você está em Jornal de Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um comparativo, dessa vez entre o Milo de Escorpião da Bandai versus Milo de Escorpião da MST. Acabei de gravar o review do Milo da MST, tá bem legal, confere lá, tá bem completo, então aqui a gente vai fazer algumas comparações, vai falar mais um pouquinho sobre ele e fazer alguns testes aqui também, tá? Troca de cabeça, teste de montagem de object, para deixar um complemento aí do review, tá legal? Aqui a gente vai fazer aquele esqueminha de pontuação, tá? Para deixar o vídeo mais dinâmico, mas aí no geral quem vai decidir qual é melhor é você, né? Você vai avaliar as duas peças aqui e vai ver qual é a melhor em todos os sentidos, tá? Uma diferença aí clara, que já dá para vocês verem aí, é que o Milo da MST é um pouquinho maior, né? Realmente o corpo X-Metal, de fato, chega a ser da mesma altura ou maior. Bom, não está incomodando muito, mas tem essa diferençazinha aí, né? Que já dá para vocês verem aí. Tá, vamos começar aí pela caixa, como a gente sempre começa. Vemos aqui a caixa da Bandai, né? Segue o seu estilo aí dos dourados, a galera já conhece bem. Aí vem essa luva e levantando ela tem a Pandora Box. É muito bonita a caixa da Bandai, tá? E é difícil alguma marca aí paralela vencer ela, muito difícil, quase impossível. E vemos aqui a caixa da MST, que é aquela caixinha de sapato, né? Bem simplesinha. Vemos que as empresas hoje em dia vão adotar realmente esse esquema aqui de caixa mais simples, né? É melhor logisticamente, tá? Para transporte e até por corte de custo, tá? Tá aí. Bom, então na caixa eu vou dar ponto óbvio aí para a Bandai, tá bom? Bom, agora a gente vai passar para a quantidade de acessórios. Deixa eu mudar a câmera aqui. A Bandai, contando com a face que está na figure, tem mais três, total de quatro faces. A MST tem a mesma quantidade de faces. Nas mãos a Bandai tem um, dois, três pares de mãos e mais três mãos de uma forma diferente de apontar o dedo. Uma para usar o argulho escalate, uma com a mão aberta, com o dedo pintado, com a unha grande. E um sem estar com a unha grande, na mão esquerda. A MST é quase a mesma coisa, só perde para essa mão aqui. Não tem essa mão quase apontando o dedo, né? Sem a unha vermelha. E temos uma pequena diferença também, que essa aqui não é semi-aberta. Ela tem os três dedinhos fechados ali. Essa daqui já é bem parecida. A Bandai tem a mais um par de protetores de punho. A MST só vem com um par mesmo. Ah, esqueci que a Bandai tem um par aqui de mãos nuas, tá? Então, tem um par a mais aí para a Bandai. A Bandai tem o cabelo aí para usar sem o elvo. E o cabelo para sem o elvo, para usar no exclamação de Atena. E a MST, a mesma coisa. A Bandai tem essa pecinha aqui a mais, que acaba sobrando, que é o pininho de botar nas costas. Mas o da MST já está lá na armadura, porque a capa não vai nas costas, o encaixe das costas, né? Não substitui essa peça. A MST usa essa peça nas costas e o encaixe da capa vai no ombro. Agora vamos para os diferenciais, né? A Bandai vem com o manual para a montagem da sua armadura e do object. Está aqui o próprio object. E aqui o diferencial do Milo, que são esses efeitos aqui para a agulha escalate, para o Ayora, o relâmpago de plasma, e para o Mu, a muralha de cristal. Temos essas três aqui, efeitos aqui. Mas aí, a MST veio com os extras bem inusitados para o Milo de escorpião, que é a cabeça do Ick para o encaixe de elmo da armadura de leão. Eu não vou me estender sobre isso aqui, né? Sobre a polêmica disso, porque eu já falei disso no review. Aqui só vamos tratar realmente como extra. Esse extra é excelente aqui, que é para o Camus de aquário, os protetores de coxa na sua versão anime. Veio aqui no Milo de escorpião. Porque a MST já tinha lançado o Camus de aquário, quando a Bandai veio com a novidade desses protetores de coxa aí na versão anime. Então a MST foi lá e copiou, no lançamento do Milo ele lançou junto. Isso é um extra muito bom. Além do pino extra e o cabelo de encaixe para o elmo do afrodite de peixe, tá? São extras muito bacanas. Aí aqui que me pegou. A quantidade de extras são equivalentes. A Bandai ganha na quantidade de mãos. Então, tecnicamente, em quantidade de acessórios, eu vou ter que dar ponto para a Bandai, porque acaba que ele vem com mãos a mais. São mais possibilidades de pose. Agora, nos extras aqui, object, manual e effect. Aí se iguala, né? A MST traz o Aiora, as peças da coxa do Camus, e o encaixe e um pino a mais. Que você pode usar esse pino até para botar um Saga MST, que vem com pino ruim, né? Isso é muito bom. Na quantidade, eu vou dar para Bandai. Agora, qual eu prefiro? Ah, mano, aí agora vai com você, tá? Se você gostar muito do object, você vai no da Bandai. O problema é, você ou monta um boneco ou monta um object. Não dá para fazer os dois. Então, acaba que o da MST, você vai usar mais isso aqui. Porque automaticamente você vai substituir isso aqui, e se o seu Camus é anime. Sem um protetor de bíceps, você vai ter que usar isso aqui. Então, esse é um monstro excelente. Quem estiver fazendo o Ick de leão, vai querer usar essa face aqui. E esse pino aqui, gente, é essencial para o Saga. Tá? Esse cabelo aqui da Flodite, eu já expliquei no review, não acho tão necessário. Ah, Renan, qual você optaria? Optaria. Então, eu vou montar o milo de escorpião. O object fica abandonado, lá na caixa. Os effects, quase nunca vi ninguém usar. E o manual, bom, só se eu quisesse montar o object. Então, acaba que para mim, o mais interessante é os acessórios da MST. Tá bom? Eu acho que é subjetivo, tá? Eu vou dar o ponto aqui na minha opinião, tá? Mas pode ser subjetivo aí, para caso você queira montar o object. Tá legal? Então, eu vou botar aí um ponto para a MST nos acessórios. Agora, vamos dar uma olhada aqui na qualidade dos acessórios. Ó, vemos aqui a unha da Bandai é bem pintadinha. Tem uma pontinha bem legal. O da MST já não tem uma qualidade muito boa, não, cara. Olha isso aí. Olha a diferença. Vemos aí que a qualidade aí de mão da Bandai é muito boa. O cabelo aí, ó. Uma coisa muito importante, né? Que é o cabelo. Vemos que a qualidade da MST nem se compara com a Bandai. Eu não gostei muito da textura e da qualidade do cabelo da MST. Eu acho que a MST já teve cabelos melhores. Esse aqui não ficou tão bom. Aí, ó. Achei bem fraquinho da MST. Já vou pegar no boneco já para mostrar para vocês. Acabamento, assim, dos acessórios, cara, eu tenho que dar para a Bandai sempre. Ela sempre vai ter um acabamento melhor. Tá legal? Então, eu vou botar um ponto aí para o acabamento do geral, tá? E aí? Os rostos. Bom, vamos fazer as comparações aqui. Que é o que todo mundo quer ver. Cara, olha isso. Vemos que a MST realmente é bem mais branquela. A MST tem cometido esses pecados aí, deixando a figura mais branca que o normal. mas vemos aí que a qualidade é absurdamente maior o da MST. Porque copia o molde da Sanchi Achor. E olha isso aí. Olha a diferença, cara. Aí, olhos fechados. Expressão de ataque a gente tem uma diferença aí que o da MST a expressão de ataque é olhando um pouquinho para o lado. Tá meio sujinho esse rosto aqui da MST. Não veio tão caprichado assim. mas a face é bem mais bonita. E agora vamos ver o rosto dos dois com elmo. Cara, e olha essa diferença, cara. É gritante. O Milo da Bandai realmente é muito estranho, cara. Não lembra nada o desenho. O da MST ficou não é o mesmo traço do que o anime clássico. Tá? Copiou o traço da Sanchi Achor. mas mesmo assim ainda ficou mais parecido que o Milo clássico do que o da Bandai. Bom, na face aí eu vou dar ponto óbvio para a MST. Eu achei que o da MST ficou um pouquinho pescoçudinho. Não incomoda tanto. Mas ficou. Eu achei que se ficasse assim igual o Milo da Bandai menos pescoçudo acho que ficaria melhor. Tá? Então, nesse sentido aí eu vou dar ponto para a Bandai sobre o pescoço. Eu acho que a MST realmente perde um ponto nisso. E eu vou dar um ponto óbvio para a MST por ter acertado na cor da calça que é verde, escuro assim como no anime. O da Bandai é preto. Largaram um dano é se botaram preto não sei porquê. Então, eu vou dar um ponto para a MST por ser mais fiel ao anime pelo menos na calça. Vamos para as articulações. as articulações IX Metal da MST é um diferencial é muito boa mas eu não vou dar ponto pelo fato de ser IX Metal porque eu sei que tem gente que prefere o IX normal. Apesar de eu achei muito bonito na parte ali do cotovelo mas na parte do desvelho ali deixa a desejar. Mas em funcionamento o IX Metal da MST ele é mais firme que o da Bandai por ser IX Metal ela tem ela é bem mais rígido bem mais resistente mas o da Bandai ali está cumprindo o seu papel então eu não vou dar ponto para ninguém aí apesar da articulação IX Metal ser melhor que a articulação IX por ser mais rígido tá bom mas eu não vou dar ponto para ninguém aí porque as duas estão com articulações boas. Montagem na montagem eu vou dar ponto para a Bandai porque o da MST não ficou boa o encaixe do pino do cinturão e até aparece essa parte aqui tá vendo aproximar mais a câmera aí aparece esse pininho aqui ele não entra muito e eu achei que não ficou bom o encaixe do Elmo tá não achei que ficou legal então a montagem eu vou dar ponto para a Bandai bom pintura agora vamos falar da pintura a pintura é bem parecida as duas cara sobre a cor não tem nem o que falar aqui sobre qual é melhor porque elas são muito parecidas muito parecida mesmo se for falar muito observadamente a da Bandai ela tem um tomzinho só mais escuro o da MST consegue ser um pouquinho mais clara mas é bem parecido bem parecido dá para mesclar as peças aí suavemente que não vai ter problema tá bom então na cor já que ninguém ganha ponto vamos para a qualidade da pintura bom o meu da Bandai aqui vem excelente é uma figura que até hoje está sem detalhe está muito bom meu milo da Bandai agora da MST já veio alguns probleminhas de pintura veio no elvo e no joelho que eu mostrei para vocês no review e eu não sei o que aconteceu cara que na pedra aqui no review não estava com detalhe e ficou com detalhe manuseando ele eu pegando mais pelo peitoral acabou que saiu essa tinta vermelha aqui cara está frágil e decepcionou aí eu dei uma pontuação para ele no review e aqui já no comparativo já perdeu perderia mais ponto né e tem no elmo detalhezinho também então para a qualidade de pintura aí eu vou ter que dar ponto para a Bandai pelo menos nessa figa bom as capas eu vou ter sempre preferência pela capa de tecido gosto muito das capas de tecido da MST não gosto tanto da Bandai eu sei que já tem gente aí que prefere capa de plástico tá eu entendo essas pessoas são opiniões mas eu aqui eu vou dar ponto para capa de tecido legal eu acho bem legal para posear é no stake de pose vocês veem eu abusando de das poses com capas né capas voaçante vê lá o review do Miro para você ver eu consigo botar umas poses nas capas e com certeza nas capas de plástico não dá para fazer impossível figura toda bonitona armadura de metal para tentar ser fiel ao anime toda dourada toda bonitinha vai lá e a capa de plástico para mim eu não gosto bom acho que é isso tentei comparar aqui tudo possível se faltou alguma coisa comenta aí que eu vou ter o prazer de responder para vocês vamos ver quanto é que ficou aqui então a Bandai ganhou na caixa na quantidade de acessórios no acabamento das peças pelo fato de ter o pescoço melhor que é o da MST na montagem e na pintura então a Bandai tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos a MST ganhou pelo fato de os acessórios serem melhores ganhou nas faces na calça e na capa 4 pontos aí para a MST ah tem uma coisa para se comentar aqui também que é a questão do preço são peças parecidas só que o preço da MST faz um terço aí do valor da Bandai então eu vou dar um pontinho aí do valor da MST que é bem mais em conta em questão de figurinovas então ficou 6 a 5 aí tá bom ah Renan qual você prefere entre os dois eu acho que o corpo todo da Bandai é muito bom esteticamente ele é muito bom só que a face da Bandai é muito ruim e essa capa de plástico aí também eu não gosto tanto mas a MST ela comece a ter muitos erros nessa figure ela não tem um carinho tem o joelho ali a mostra a montagem não veio boa diferente de outras peças que são a montagem são muito boas o encaixe do ramo não ficou tão legal nem do cinturão e o acabamento dos cabelos não ficou tão bom e ela ficou pescoçudinha então se eu tivesse dinheiro e pudesse escolher eu iria no Bandai e comprava uma capa de tecido aí por fora acho que é o que eu faria se eu tivesse dinheiro mas agora quem tem outras prioridades tem que gastar com outras coisas você vai comprar o milo de escorpião da MST vai ficar muito feliz porque olha aí esteticamente ele é bonito pra caramba vê aí vê qual você acha mais bonito eu achei assim de vista olhando eu achei o mais bonito da MST tá mas a qualidade da Bandai aí tá insuperável tá legal qualidade agora você vê aí qual você acha o mais bonito qual que você acha que vai ficar melhor no seu bolso e você decide aí a partir desse vídeo comparativo tá bom eu mostro aqui pra vocês dou minha opinião óbvio né que eu acho que vocês querem também saber da minha opinião mas aí quem decide aí no final é você tá concorda ou discorda por favor comenta aí vai ser um prazer ter sua opinião acrescentada ao review você pode ter a opinião aí divergente da minha não tem problema nenhum e agora vamos pra os testes que a galera mais quer ver é esse rostinho aqui no da Bandai tá vamos ver aí como é que fica segura aí tá aí galera voltei esse aqui é o Vilo Bandai com as faces da MST ficou muito bom tá muito bom mesmo mas é destoou um pouquinho ficou muito bom não eu me incomodo tá bem mais branco aqui em mãos dá pra ver talvez a câmera não passe aí não eu me incomodei tá é talvez você pegar a face aí né já quem já olhou a face aí já ficou né opa vou pegar essa face da MST que é melhor talvez você se incomode tá bom a não ser que você troque o corpo inteiro tá mas aí trocando o corpo inteiro vai acabar ficando mais pescoçudinho né então sei lá acho que não não vejo você eu não me vejo trocando pegando peça nenhuma da MST pra colocar nesse Miro não ele ele aqui ó ele é muito bonito ficou muito melhor mas o problema mesmo é só o tom de pele a não ser que você consiga um tom de pele aí mais clarinho tá aí você troca aí vai ter que trocar tudo aí eu acho que não vale a pena não tá mas que ficou bem bonito ficou valeu esse tal teste feito aí agora a gente vai para o teste de montagem de objetos eu até montei aqui o ao contrário também só pra questão de curiosidade não ficou bom não ficou pescoçudo e cara feia e cor da pele trocada então não ficou bom não valeu agora a gente vai para a montagem de objetos para a gente testar aí para ver se a galera pode duplicar em vez de comprar dois Bandai não sei pra que para poder montar o objeto e ver se a galera pode montar o boneco e comprar o da MST para montar o objeto vamos lá vamos ver isso e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto